Música Tecnologias para o ensino da matemática nas séries iniciais do ensino fundamental A aula de matemática nas séries iniciais do ensino fundamental tem um grande histórico de não aceitar a utilização de ferramentas de auxílio A calculadora, por exemplo, é proibida em sala de aula desde os primeiros anos E os alunos precisam aprender a fazer os cálculos mais difíceis sem usar ela até o último ano Nesse cenário, falar de utilizar tecnologia nas aulas de matemática é extremamente necessário A tecnologia não torna os alunos preguiçosos nem os faz pensar menos sobre a matéria Muito pelo contrário, dizer que a tecnologia deixa os alunos mais preguiçosos é um mito Incorporar a tecnologia em sala de aula desde as séries iniciais garante que os alunos sejam preparados para o futuro e também para o presente Afinal, nossas atividades diárias, desde o trabalho até a comunicação com os amigos, dependem da internet Na matemática, aplicar a tecnologia como ferramenta de estudo é uma forma de aproximar a disciplina do dia a dia dos alunos Além disso, a tecnologia permite a gamificação do conhecimento, tornando o ensino mais lúdico O uso dos meios tecnológicos dentro do sistema educacional, particularmente no ensino da matemática Desponta desde o século XXI, nosso século, como um pré-requisito para a contextualização do ensino A utilização de determinados recursos remete, a partir das novas exigências da sociedade, a um determinado campo de desenvolvimento Os parâmetros curriculares nacionais afirmam Estudos e experiências evidenciam que a calculadora é um instrumento que pode contribuir para a melhoria do ensino da matemática A justificativa para essa visão é o fato de que ela pode ser usada como um instrumento motivador Na realização de tarefas exploratórias e de investigação Então as tecnologias dentro do processo de ensino-aprendizagem São ferramentas para o bom andamento e o bom êxito do ensino De acordo com os PCNs, o uso da tecnologia não deve ser holístico Ao contrário, essas ferramentas devem ser vistas como instrumentos Dentre os inúmeros que a gente tem no dia a dia nosso Por falar em uso de calculadora, a gente fala que não utilizar a calculadora D'Ambrosio atribui essas atitudes a um excessivo conservadorismo Uma falta de visão histórica sobre a tecnologia Que essa tecnologia é parte integrante da sociedade E determina os rumos tomados pela civilização Então a sociedade se organiza em função da tecnologia disponível